Ai, vai ficar muito legal! Olha só! Ai, turminha! Que bom que vocês estão aqui! Eu tô fazendo uma super arte! Olha, eu já coloquei aqui a cabeça de um peixe e agora a gente vai fazer um corpinho. Vou pegar um lápis aqui, ó. Vou fazer um corpinho aqui assim e um rabinho aqui. Agora a gente pode pegar uma canetinha e fazer um desenho assim, ó. Só pra gente deixar... salvo aqui. A base do nosso esqueleto de peixe que vai ficar tão lindo. Isso! Agora vamos pegar aqui alguns cotonetes. Eu separei alguns cotonetes aqui pra gente fazer o esqueleto. Vou colar o primeiro aqui, ó. A gente passa um pouquinho de cola aqui. Um pouquinho de cola. A gente cola o primeiro e o segundo. Um pouquinho de cola e um pouquinho de cola. Essa atividade é ótima pra gente fazer. Olha só que legal! Agora, a gente tem que começar a colocar... Ah, sabe as escaminhas do peixe? As escamas não, né? As costelinhas do peixe. E acabou! A escama está por fora. As costelinhas. E aí a gente vai colocando assim, ó. A espinha e os espinhos do peixe. O peixe tem muito espinho, né? Vai ficando tão legal. E a gente faz em parzinho, ó. Pra cá, pra lá. Pra cá e pra lá. E aí depois a gente pode ir colando que vai ficando lindo. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Opa! Tá com um pouquinho de cola. Aqui já tá legal. Agora que eu vou fazer a parte de trás aqui, eu uso o rapinho dele, ó. Parece até um peixinho de desenho animado, né? Um peixinho de desenho animado. Agora, vou colocar um aqui, ó. Essa barbatana aqui. Hum, vai faltar ali pra baixo um. Mas a gente corta até mostrar pra vocês como é que eu fiz, ó. Eu peguei esse cotonetinho assim, ó. E cortei. Muito cuidado, porque a tesoura é muito perigosa. Tá pronto. Agora é só pegar a cola. Cola todos os bastõezinhos. E o nosso esqueleto de peixe tá pronto. Eu adorei, turminha. Ai, que atividade linda. Os seus amigos vão adorar. E até a próxima conexão com o Mundo de Cabu.